Olá amigos, meu nome é Wagner, sou brasileiro, estou participando agora de um curso avançado de pistola nível tático na EPSA, é um curso muito profissional dinâmico, muito ativo para nossa realidade, eu deixo a recomendação a todos que possam participar ou que queiram participar para ampliar o seu conhecimento, um curso que é selecionado para escoltas, para áreas da segurança, para polícias que querem aumentar o nível, é um curso muito tático, um curso de alta qualidade, eu deixo o convite a todos que querem participar na Academia EPSA, que vocês não vão se arrepender, senão que vão aumentar o seu nível de conhecimento. Valeu!